Na sexta-feira, o tempo se mantém nublado, com chuvas fracas no decorrer do dia, em especial no litoral e áreas próximas, devido à atuação da circulação marítima. No oeste, o sol predomina na maior parte do dia, enquanto o Meio Oeste, Planaltos e Alto Vale do Itajaí já contam com mais nebulosidade. Entretanto, para todas as regiões, há condições para pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, típicas de verão. O risco é baixo a moderado para ocorrências como alagamentos, deslizamentos pontuais, em especial nas áreas próximas à serra e o litoral e o Planalto Sul, onde a chuva pode ser mais volumosa. O amanhecer tem temperaturas entre 14 e 19 graus em grande parte do estado. Nas áreas serranas, podem se aproximar de 11 graus nos pontos mais altos e ficam entre 19 e 22 nas áreas costeiras. As temperaturas máximas ficam entre 25 e 33 graus no Grande Oeste e Norte de Santa Catarina. Entre a Grande Florianópolis e o Sul do estado, as máximas não passam de 24, devido à maior nebulosidade. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra.